Fala seus filhos de mais grandes mães batalhadoras e guerreiras e pais ausentes Foram comprar cigarro e nunca mais voltaram Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? É, provavelmente agora vocês não devem estar muito bons né Porque eu lembrei que você não tem pai Mas de boa, relaxa, tem mãe Ah, não tem também Alguém te ama Mano, hoje eu vou reagir a um TikTok que basicamente todo mundo conhece Porque tá hypado pra caramba, tá com muitos seguidores, milhões de seguidores E vocês vão gostar pra caramba Se você não conhece, você vai adorar Se você conhece, você vai continuar gostando Então só veja aqui comigo e vamos apreciar essa obra de arte O TikTok que eu vou reagir é o do Negão e o Branquela E o Pereira Oficial Mano, tá com mais de 6.6 milhões de seguidores 114.2 milhões de seguidores Mano, hypado demais esse TikTok deles, hypado demais E eu vou reagir agora a pelo menos uns Entre 10 e 15 vídeos aqui Pra não ficar muito longo o vídeo né mano Porque eu tenho vida social além dessa b**** aqui Que não me paga um salário digno Na verdade não paga nenhum salário Se vocês começarem a assistir mais os meus vídeos no YouTube Talvez pague um pouquinho né Mas como vocês não assistem Mano, meu sonho é ter um Chuck Cara, ter um Chuck mano Nem que ele me mate Mas pelo menos vai ser o Chuck Vou ter um dia Me ajudem a ter um Chuck É muito caro essa b**** Parece um touro com fumaça saindo do nariz Ele vira pra um lado Vira pro outro Cadê o cara? Não tá ali Ei negão Quer barco aqui o barco? Negão Tá perguntando se tu quer barco? Eu lá quero barco Porra de barco É um negão Caralho mano Ele é um Ele é um despresto Brinquedo aqui o barco é calmo pô Bora, bora, bora Passa o carro Perdeu o playboy Mano, o corte deles é muito bom cara Nem aparece a edição, tá ligado? O corte é muito bom Muito bem feito O chamado Esse filme é bom, né? Tem alguma coisa errada aí Ela tá Tá muito Negão, tá quebrando os pescoços Negão Negão, você tá muito Negão, tá saindo Agora pulou, negão Cadê tu, negão? Vai dar um espioso, cão Caralho, mano Muito bom Pô, tá melhorando Tá melhorando as edições Tá melhorando a produção Não era assim não, mano Tá melhorando Pra quem conhece os vídeos mais antigos deles Muito bom, mano Caramba Bora, passa, 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 passa Calma, negão Agora, pincei no amigo Pincei no amigo Você é meu melhor amigo Você, você é meu amigo Você é meu amigo Pincei no amigo Me roubou aqui, ó Eita, floco de neve Se não, vem me entregar Não, negão Eu cheguei com medo Tem isso aqui lá Agora é tudo pra ir me roubar Não, não, não Me prendeu Passa tudo Não, não, não Ô, negão Não, negão É, é ele Ô, negão O cara vem assaltar E eles já chamam o cara Pelo apelido, tá ligado Não, negão Não me assalta Muito bom Bora, branca Deixa eu entrar na casa abandonada Mas abandonada tem medo Me piquei, ó Pois vai, vou primeiro, vá Porra, porra, vira o traíra E abandonar o negão Com medo Agora você vai entrar sozinho, ó Vai, entre sozinho ali, vá Bora, branca Ele fica chupando a boca Doutor negão, quebreu o pé Vamos, xarope Eita, coisa boa Vai, tem que provar o xarope Eita, coisa boa Negão Qual foi, raio de sol? Nunca viu o negrão ser doutor, não? Não, negão Mas tu nunca foi pra escola? É o quê? Raio de sol O que é isso aqui? Não, negão Leia, vai, leia, leia Negão, porra, terceiro grau Mas isso aí é crime, negão Negão é primeiro lugar Doutor negão Que imposta, mano Não, esse foi ruim Isso foi Apesar de ser bom É ruim Bora, branquinha É só jogar a pedra no telhado E a gente corre Não, negão Mas o dono da casa apareceu Oxe, branquinha de nós Deixa de ser medroso Vai, nós, vá Eu fico com medo, negão Se lascou, branquinha Corre, porra Não, negão Vou deixar tudo diferente, negão Não, porra Bora, branquinha Tu acha que tá fazendo o que ali Seu creme de whey Não, negão Que eu vi você dormindo Assistindo as meias Tu acha que tinha o Nescau Todinho Desde o embargador do cartão É pretinho Ele tá vendo as M.R Não, negão Tenha calma Bora, agora Você vai fazer o que eu tô dormindo Mas eu não Vai, vai Que bosta Que bosta Caralho, é tão ruim que é bom Negão Nunca vi um negão pegar no carro e prechado Não, foi refletor do estádio Não, minha mãe Ah, mano, era o cachorro, mano Era o peruca no cachorro, cara Perdi, mano, perdi Não, onde você tava era roubando Roubando? Não pergunte o dono aí Fica roubando meu carro Ele tá roubando meu carro Ativou, Branquão Ai, negão, GTA Ué, negão Tá roubando coisa demais Viu, chocolate branco Não, negão Vi você dançando de ladinho Eu de ladinho E quem é esse aqui? Negão, seu mansagem Filhos de miri Negão em primeiro lugar Eu sei dançar calzinha Me falam de compra Tô precisando Calma, Pauli Ué, negão Ela tem uma alucinação, é, Branquão Não, negão Alucinação não Nunca vi você lá brincando de boneca Nunca viu não Foi negão treinando pra ser pai de menina Pai de menina nada Você tá já brincando, negão É o que, Branquão? Não, negão Calma, negão Você vai brincar de boneca ali Vai passar com o negão, vai Bora, vai editar aqui Eu não sei que eu tava brincando de boneca ali Não, tá doida Eu sou da caro e eu gosto de boneca Foi, ba... Negão Porra, Branquelo X9 Lá se vou com o nega aqui Não, negão Quando você estiver no banheiro Eu vou estar lá Achou que eu tava brincando? Não, negão Quando você estiver assistindo TV Eu vou estar lá Hã? Acho que eu tava brincando Se eu sou da Branquelo X9 Não, negão Era uma referência de todo mundo Daí o Cris, mano Que da hora Gostei do... Da roupa também Me fala onde vende Hum, açaí se gostou Tu não comia nada a batata, negão? Qual foi a luz do dia? Não, negão Eu vi que eu tô comendo açaí Luz do dia Fica do negão Marromomô Comendo açaí não, foi? Mas açaí tem gosto de terra É o que? Não, negão Calma, negão Agora você vai comer terra Abra a boca, vá A ver se tem gosto de terra Hum, açaí se gostou Mano, essa baguja de... Eu não gosto de açaí também Mas falar que tem gosto de terra Eu não falo Porque eu nunca comi terra, mano Já comi risco Quando eu era criança Talvez já Um pedacinho de tijolo Para terra não Talvez sim Não lembro O meu marido bateu as voltas Trágico, trágico, trágico Negão O meu marido também bateu as voltas Coisa boa Trágico, trágico, trágico Negão Não, não, não Pra que ele tá doendo Calma, negão Todo inútil Nunca viu o negão Consolador de iguanão, foi? Consolador? O mano é puta chaminé, mano Toda hora ele tá soltando essas fumaças do nariz O cara é um touro bandido Agora o negão pega várias casadas Negão? Calma aqui, vai pra cá Calma, negão Tu viu o que é ali? Eu vi você pegando videoaula com o mendigo Pra pegar casada Como eu, diamante nego Probre de mulher Quem tá precisando de videoaula É pro teu menino Veja ali na TV, vai Calma, tem a licitação Viu pra cá Que ele vem ligar Beleza Cara tendo aula com o mendigo ali Pra pegar a mulher casada Esse mendigo Filho de uma Meu Deus, negão O que é que tu tá fazendo aí, Braquelo? Não, eu já ouvi você rebolando suas mudas de grilo De grilo Nunca vi meio de você no cocoboy não, foi Braquelo? De calcinha não De calcinha o quê? Agora você vai comprar calcinha Vá Levanta aí, vá Caramba, gostei de ter calcinha também Eles só me falam de estão vendendo essas calcinhas aí Que... Essas aí eu não tenho não Eu tenho que pedir pra um dia comprar um cigarro Cigarro? Agora fumo, mas não diga só mais que todo bem ali não, viu? Ei, negão Nada na mita aí? Nada na mita Agora esconda, mas vai pro calco Negão Qual foi, Braquelo? Ele mora logo ali Não, negão Que eu vi você vendendo coisas legais Legal Nunca vi o negrão empreendedor, não, foi? Não, não Calma, negão Aí, Braquelo Agora você que vai vender aí pra mim Não, negão Bora, venda, vá Acabou de cair do caminhão O produto vai... Muito bom, mano Muito bom Então é isso aí, gente O vídeo foi esse É... Sigam eles lá nas redes sociais É... Eu Pereira Oficial Eles são muito foda No Instagram Seguem eles no Instagram Você viu que eles gostam de divulgar Instagram Porque o Tik Tok Eu gosto de... Não sei o que acontece O que acontece com o Tik Tok Que o Tik Tok apaga o vídeo dos outros Olha o vídeo deles Vê se tem algo de ofensivo Algo de bullying Algo de assédio Não tem nada Aí o Tik Tok apaga Se o deles o Tik Tok apaga Imagina os meus, mano Então, isso que é foda Por isso que eu tô gravando menos no Tik Tok Eu vou focar mais aqui no YouTube Tô focando mais aqui Agora toda semana tem vídeo Pelo menos dois ou três Tá tendo E é isso, gente Muito obrigado por assistir até aqui Deixa seu like Compartilha Comenta Dê sugestão Comenta aí Sugestão Sugestão Quero sugestão de Tik Tok De Kawai De qualquer lugar Qualquer canal Se for um canal do YouTube Deixe sugestão pra mim reagir Se for um programa de TV Qualquer vídeo aí Eu reajo pra você Pra sua família Pra sua mamãe Pra seu papai Pra sua vovó Tchau